Aniversário Farmácia G. Barbosa. Toda farmácia em até seis vezes sem juros no cartão G. Barbosa. Dorflex Uno 1g, 20 comprimidos de R$ 24,90 por R$ 18,99. Novalgina 1g, 20 comprimidos de R$ 41,90 por R$ 32,99. Ao persistir em um citomas, o médico deverá ser consultado. Farmácia G. Barbosa.